Já estamos na reta final já, lá pela ponta vem chegando o Pacajus ali, na primeira boa invertida, o cruzamento pintando, o desvio, tem festa, gol, é o famoso, deu voltando, bola com o Carlinhos, abre na ponta, vai pintar o chute, pro gol, sem desvio. Direto pra fora, o Pacajus chegando, olha o Clisman, pegou bem, voltou a bola, pinta o toque de cabeça, César, faz a defesa, tem rebote, vai pra escanteio, e vem bola no meio da confusão, 27 minutinhos, Diego na cobrança, perna esquerda, levantou, um toque de cabeça de novo do Edson, pra defesa. Pacajus chegando, bola tocada na ponta esquerda, vem o Clisman, tenta o cruzamento, por meio, toque pra trás, nas mãos do goleiro César Rodrigues. O Jean Bahia deixa por dentro, bola sobra nos pés do Claudio Ivan, ele abre a jogada pela direita. Olha o chute pro gol, 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 Clisman. A bola tocada por ali, recuada. Opa, olha o César, deixou de lado, ficou no chão, tá valendo ou não? Tá valendo sim, gol, Jean Bahia, gol do Pacajus. A devolução pra ele, a posição legal, o cruzamento, o toque de cabeça, defendeu o Wilder Key. A bola volta, afasta, atira o Dudu do jeito que dá. Diego tem o Guto também, tem o Renézinho, vamos ver quem vai. Aí, a batida do Guto. Monta com o Desil e ganha. Fica o chute de long. Agora na tentativa de pegar o Cris desprevenido, a bola passa pra fora. Fez o cruzamento, a bola sobra, tá viva Clisman, girou legal o Diego Viana. O Wilder Key pra mandar pra esse campo. Floresta rouba a bola, o Rodrigo. Toca, toca de lado, deixa na frente, Thalisson. Limpou bonito pra marca, bateu. Salve em cima da linha. E cobra curtinho pro Thalisson. Vai pro cruzamento, Thalisson, rasteira, a bola sobrou, pintou a batida. Gol! João Almeida! É gol do Floresta! Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.br e instagram.com.br Inscreva-se, curta a nossa página, facebook.com.br FC Futebol Inscreva-se, curta a nossa página, facebook.com.br